Essa é 700 por minuto e o vovô gosta de soca, 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 soca Do New MC Peso na DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, hein Ela sabe que eu sou agressivo e gosta de pancada Minha badeira um oito cinco, vai comer essa cachorrada Então vai, pede que eu boto, fez essa bandeira É 700 pirocada pra você e sua amiga É 700 pirocada pra você e sua amiga Essa é 700 por minuto e o vovô gosta de soca, 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 soca Que isso? Já não sei o que eu faço, tô com o peru Olha eu tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru de governado Olha eu tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru de governado Soca, 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 soca É setecentas pirocada pra você e sua amiga É setecentas por minuto e o bumbum gosta de so... Soca, 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 soca Ai, que isso, já não sei o que eu faço, tô com o piru Olha, eu tô com o piru, olha, eu tô com o piru Tô com o piru, tô com o piru, tô com o piru de governado É setecentas por minuto e o bumbum gosta de so... Soca, 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 soca É setecentas por minuto e o bumbum gosta de so... DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein